Ei, ei, ei! Preparem-se pra mergulhar em um novo episódio! É o desafio da sereia rica versus pobre! Mark! Como você tá aí? Nosso amigo tá pronto pra mergulhar! Pescaria? Na banheira! Oh, hein, senhoritas! Como vai a vida na banheira do Mark? O bolo é todo da Carrie! Sinto muito! Essas garotas são muito espertas pra você! Não fique triste! Tenho certeza de que tem algo pra você! Sai da frente! Doce! Quem vai pegar? Meu! Oh, Mark! Boa sorte com essa! Ah! Parece que o jogo mudou! Sinto muito, amigão! Os peixes tão procurando problemas! Não como você pensou que a sua pescaria iria acabar, hein? Bem-vindo, bem-vindo! Mark! Uau! Ah, ele só é tímido! Hora de acordar, princesa! Isso é dinheiro na sua parede? Ai, cara! Essa garota é rica! Aqui tá o seu shake de ametista rosa! Que café da manhã, hein? Hum! Agora vamos nos arrumar! Beleza! Venha, venha! Enquanto isso, seu cobertor é... Papelão? Ai, minha nossa! Essa garota é pobre mesmo! É frio e velho! De volta pra Carrie! Ela se prepara pra um belo banho relaxante! Que maneira maravilhosa de começar o dia! Nossa água de sereia dourada, por favor! Uhum! Uau! Incrível! Aí vem a sua pasta de dente mágica! Yep! É feita de diamantes! Você parece... Mágica! Por outro lado... Vamos ver como essa pequena sereia fica pronta! Com certeza não é bonito! Aí vem a transformação! Aqui vamos nós! Definitivamente não é tão chique! Mark! O que tá rolando? Aí vem a Kate com a comida! Que fofa! Obrigado! Esse sanduba parece uma delícia! Carrie! Ela pode vencer você! Ou tipo... Cem vezes você! Ah! Sinto muito, Kate e Cat! Não temos chance! Hum! Om nom nom! Kate! O que nós fazemos? Ela não pode se safar dessa! Ai, minha nossa! Meninas! Avançar 10 anos! Ele não pode deixar esses peixinhos fazerem isso com ele! Tchau! Ei, vocês duas! O que vocês estão esperando? Uou! Isso sim vale a pena esperar! E pra Kate? Donuts normais mesmo! Obrigada! Eu acho! Eles parecem muito saborosos! Mas definitivamente não é um bolo da Carrie, né? Divirtam-se vocês duas! Yum, yum, yum! Mark! E aí, amigo? Eu acho que não tem como o Mark não perceber que o seu peixe, na verdade, não é um peixe! A chefe não tem ideia do que é essa bagunça! Pobre Jess! Vai! Doutora Kate! Primeira médica sereia! Comece o salvamento! Estamos perdendo ele! Rápido! Ele precisa de água! Pode apostar! Spritz! Enquanto o Mark completa o seu ataque de choro, as garotas trazem o peixe de volta com sucesso! Que loucura! O que acabou de acontecer? Ai, cara! Xis! Oiê! Parece que as duas meninas gostaram bastante do nosso garoto! A garota Rick escolheu o Mark? E a nossa linda pobretona também? Uh, cara! Esse garoto tem muitas escolhas! Temos que melhorar o nosso jogo! Sem problemas pra riquinha! Quê? Bam! Que truque de mágica! Ela parece uma superstar! Oh, Kate! Como podemos competir com isso? Pensa! Ah! Que vergonha! Espera um pouco! O Mark tá confortando a pobre Kate? Ele vai fazer qualquer coisa em seu poder pra fazer ela feliz! Ai, Carrie! Você super perdeu essa! Não se preocupe! Há outros peixes no mar! Ei! Uou! Você deu match com a garota mais linda que eu já vi! E o encontro é hoje! Vamos ficar prontos! Um verdadeiro cavalheiro! Ela vai adorar, Mark! Aqui tá ela! Ai, ela é linda! Ah! Carrie! Ela tá aqui pelo menino também! Ele transforma a Kate de volta em uma garota normal! Que triste! Você não é uma rica rainha sereia? Not! Mas você sabe quem é? Bem, divirtam-se, pombinhos apaixonados! E aí, Mark! Olha só a Carrie com toda a sua riqueza! Mark tá super intimidado! Quer dizer, quem não estaria? Você vai devolver, né? E aqui tá a Kate! O que será que ela pensa de tudo isso? Não curtiu! Pim! Vamos conquistar o nosso cara! Você consegue! Esse vestido é uma beleza! Manda ver no spray! Animal! Agora... Ei! Sinto muito, Kate! Não é exatamente o que chamaríamos de sucesso! Plano B! O que é isso? Spray dourado! Ela virou ouro e não consegue nem se mexer! Você acabou de fazer a obra de arte do século! E uma fortuna também! Mandou bem, amiga! Ei, ei! É hora de trabalhar! Vocês duas estão prontas? Vamos começar a aula! Kate tá trabalhando duro demais! Olha só! Sim! Isso é absolutamente incrível! Você é um verdadeiro talento! E a Carrie vai ter que trabalhar muito duro pra não ter que trabalhar muito! Ou seja, ela vai ter que negociar o seu caminho pra essa super pintura! O que ela pode oferecer? Vai ser preciso mais do que isso! Tipo, muito mais! Vamos lá, Kate! Você tá prestes a conseguir o lanchinho da sua vida! Sacudindo? Uou, amiga! Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso! De qualquer forma, a troca foi feita! E tá quase na hora de receber as notas pelo nosso trabalho! E agora? E agora? A Kate saiu de uma pintura! O que ela vai fazer? Isso parece um A mais pra Carrie! E pra Kate? Uaaaaah! Ah, cara! Fracasso! Calda? Ah! Que droga! Muito bem, Carrie! Minha Luna Estrela! Espera um segundo! Senhorita Donovan! A Stacey é a garota mais popular no Insta! Olha pra quantos amigos ela tem! Ou melhor, admiradores! Vamos tirar mais uma! Claro! Por que não? Sereia V! Como ela pode passar por essa multidão sem que ninguém veja sua cauda? Fim da sessão de fotos! Vamos encerrar! Quer saber? Vamos! Uaaaaah! Uau! O quê? Os admiradores da Stacey migraram pra uma nova mania! Uma sereia da vida real! Isso vai receber tantas curtidas! Marshmallow? Hum! A Stacey não pode viver sem atenção! Obrigada, amiga! Ah, meu Deus! Uma sereia de verdade! A Stacey definiu perfeitamente o significado de pouco esforço! Ah, isso é tão vergonhoso! Talvez você possa tentar preencher o nicho das fadas! Já temos nossa própria sereia aqui! Vai nessa, vai! Pobre Stacey! Na aula! A popular Stacey tem uma fonte rosa inteira de chocolate pra hora do lanche! Como você tem tempo pra aula? Val tá confinada ao seu assento pela cauda! E a Elson tá com muitos ciúmes! Mas a Stacey finalmente topou deixar as meninas experimentarem! Nossa! Melhor dia de todos! A divindade do chocolate rosa vem pra mim! Gostoso demais! Sou só eu ou as comidas rosadas só são melhores? Pobre Val é forçada a assistir o banquete rolar! Não se preocupe, elas são as únicas que não podem ir ao Dia de Ação de Graças das Sereias! Tenha isso em mente! Galera! Galera! Val, acho que é hora de mandar ver no plano B! Magia ativar! Ei, olha! Não acredito! Um molde de chocolate rosa da cauda da Val! Desculpa, garota popular! Isso é muito mais legal! A única coisa que o dinheiro não pode comprar são os poderes mágicos de sereia! Olha o granulado naquilo! Bela visão artística, Rina! Hmm... Falta algo nessa cauda cristalizada! Boa ideia, Elsa! Vamos cobrir essa nadadeira com deliciosos donuts! Yip-yip-yip-yip! Vai ser incrível desmontar e comer! Põe nela! Bom trabalho, senhoritas! Isso é uma obra de arte! Não fique triste, Miss Popular! Você tem pernas pra se juntar a nós? Braços cruzados sincronizados? Temos uma nova rainha na escola! Ah! Val, corre pra porta do Poseidon! Ela precisa da sua ajuda pra essa reforma de sereia! Uh, olha! Uma das clientes sortudas do Doutor P! Ela tá linda! Olha só essa cauda! A Val quer tanto isso! Poseidon! Olha pro seu covil! Não acredito que estamos aqui! Ele diz pra Val se sentar! Ela só quer uma cauda! Exatamente como a menina das fotos! Essa! Poupou pode fazer isso acontecer! Aqui vamos nós! Mágicos! Peixo! Ah, meu Deus! Isso não dava pra ter ido pior! Poseidon! Conserta isso! Agora! Vamos, vamos! Bem, agora sabemos que na verdade dava pra ter piorado! Falha épica! Stacy tá descansando sua bela cauda esmeralda! Olha a festa do Alex! Uau! Isso parece tão divertido! Mas a Stacy não pode ir por causa da cauda dela! Ela só quer dançar! Cara! Uau! Santa mãe de... Esse é o Poseidon! E parece que ele tá aqui pra cuidar dos problemas da Stacy! Stacy explica que não pode ir pra festa por causa da cauda! O Deus da água pode dar um jeito nisso! Pernos Marina! Uau! Um bolo! É tão bonito! Uau! Isso não é tudo! Tire a tampa! Tipo assim! Uau! O bolo se transformou na Ariel! Olha aquele verde lindo! Dá uma mordida, Stacy! E veja a mágica acontecer! Tchop! Agora espera! Você deve sentir um pequeno formigamento nas pernas! Pernas? Uau! Stacy! Você tem pernas! E sapatos de grife! Ah, cara! Isso significa que você ainda pode ir pra festa! Yay! Obrigada, querido Poseidon! Ok, Stacy! Melhor você correr agora! E divirta-se! Essas crianças malucas... Vamos dar uma olhada no TikTok! Parece que afinal a Stacy conseguiu chegar na hora! Boa! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! E por que não deixe um comentário? Sabemos que você quer! Até a próxima! Assinado! Nossa Galera! Tchau! 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 Obrigado.